E aí Bora Vai pra frente, vai pra frente Bora Eu me agarrou aqui Caraca, me agarrou, mano Vai Eu me agarrou, me agarrou Uh Não, na rabiola Só na rabiola? Tá Só na rabiola não vai Não, eu puxei Eu não puxei não Não, largue Sei lá que eu fiz Calma aí, calma aí Caraca, pegou na minha rabiola mesmo Vai, por isso Fica aí, fica aí Quase que eu tinha Quase que nós cortamos Se tivesse na minha a gente ia ia ter Que eu já ia Eu já ia ter cortado Vai Ah, cortei a paródia só Caraca, tosou meu cabrecho Tosou tudo Tosou? Tosou Calma aí, calma aí Tosou o cabrecho Amarra aí Caraca, tosou meu cabrecho todo, mano Olha aí Olha aí Tosou tudo aí Tosou tudo aí Tosou tudo aí Tosou tudo Tosou tudo Tosou tudo Tosou tudo aí Tosou mesmo Aqui Qual o dedo eu to botando pra no alto? Aqui Aqui, ó Aqui Com esse dedo aqui, ó Não é com esse dedo aqui, não É com esse dedo aqui, né Rapaziada Mas que esse dedo aqui, ó E eu já sei se eu tava Com esse dedo aqui Então eu tô botando A bigode no alto Com esse dedo Calma aí, tosou Bota no alto, ó Espera aí, ó Pra lá, chega pra lá Olha aí Calma, a caçota não é a mão a minha Bota no alto aí Espera, ué Espera Tá com muita pressa Vai! Ô, 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 tem que esperar a mandalinha. Pegou só na rabiola ou não vale? A me embolou. A zimbola é tua. Caramba, tu viu? Eu tava botando a fita no alto. Ela é embolada mesmo. A fita no alto. A fita no alto? Tá. Peraí, que eu vou falar uma coisa. A minha também. Tá, não. O vento tá ruim, mano. Bolou a tua. Bolou. Chega, vamos parar. Tá ruim. Vamos embora? Bora, pô. Tá ruim, né? De relo, né? Bora, bora. Cortei ainda, cortei. Cortei ele ainda. Cortei, galera. Cortei ainda. Cortei ainda. No final ainda cortei. 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 Cortei ainda.